Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com itens lendários em Assassin's Creed Odyssey. Vocês pediram e sim! Estamos trazendo aí vários itens lendários no game, tá? E se você ainda não viu, dá uma espiada no cardzinho que tá passando aqui em cima que tem muita coisa legal que vai te ajudar na gameplay, ok? Hoje vamos atrás aí de um torso lendário, galera, de nome Velo de Ouro de Jazão. Pois é, Jazão foi um herói de Tessália, tá ligado? Só que eu não o encontrei no game ainda. Porém, a sua armadura, o seu traje lendário existe e está espalhado aí por toda a Grécia, né? Galera, pra conseguirmos encontrar o torso lendário... Achou mesmo que eu ia não pedir o like? Não, galera, eu sou pidão. Vai lá, já deixa o seu like pra dar aquela baita força no canal e se não é inscrito, seja bem-vindo também. Conheça meu conteúdo, faz um tour no canal, gostando, se inscreva. Agora sim! Pessoal, o torso está aí em mãos de um mercenário, cara. Na verdade, uma mercenária, por nome Adastrea. Eu acredito que é o mesmo nome do nosso navio, não é não? Coincidência? Não sei, enfim. Cara, Adastrea, a resplandecente, tinha mais que uma atitude forte e dominante. Tinha quase uma presença real. Alguns começaram a contar contos de que ela suportava golpes pesados que aleijavam qualquer homem. Mas como? Pois bem, é essa figura que nós temos que derrotar. E pode ver, ela está até usando já o traje, galera. É um traje com uns traços arianos, né? E eu sou de Ares, então curti duas vezes mais. Se olharmos aqui, é possível vermos até os atributos já. É uma armadura que tem 11% de dano de guerreiro e 18% na armadura total, né? Defesa pelo jeito. Bom, legal. Ela é uma mercenária que é acompanhada por um lobo, pelo que a gente pode ver aqui do lado. E tem o atributo de valentia. Sofre menos danos com ataques corpo a corpo. Bom, não interessa. A gente vai atrás. No mapa, eu não sei se é pra todo mundo, vai aparecer assim, né? Mas pra mim, ela está nessa região aqui, galera. Olha só. Lá em cima, no topo do mundo, na região de Macedônia. Bora lá, catar esse bicho. Olha ela ali, mano. Bem que vem, olha só. Cavalgando, pá. Usando o meu traje, né? Ali, ó. Já é meu, já, esse torce, bicho. Com a sainha levantada. Danada. É isso aí, ó. Olha ele abravando aí. Mas não vai passar reto mesmo. Beleza, cara. Beleza. Cara, eu não entendo por que todas as meninas, quando você coloca o modo foto, espicha a saia pra cima, mano. Alguém sabe por quê? Loucura, cara. Loucura. Bom, vamos lá. Ela tem um baita escudo e uma lança, velho. O que dificulta pra gente aí a aproximação. Então, conseguiu aproximar uma vez? Meu, desce o sarrafo sem parar. Minha dica, usar uma arma leve. Que ela é mais rápida, tá ligado? Mas se você trocar também, não vai mudar muita coisa. Ah, até que enfim apareceu o lobo. Olha lá. Caramba, e o lobo foi envenenado? Cara, o próprio lobo da mulher foi envenenado. Que droga. Ah! É bens! Fá! 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 E já era, meu A da estreia já era, eu posso recrutar ela, mas não Executar Beleza Ganhamos uma pista de um ocultista Show de bola E o torso vale de ouro de jazão, cara Bora pôr esse negócio aí Cara, na boa Muito louco define, né não Obviamente que eu vou trazer o traje completo E como vocês vão consegui-lo No mapa da Grécia e tal Mas, por hora Só o torso Pessoal, se gostaram Deixa aqui o seu like, não esqueça de comentar Se possível, compartilhar também Com os amigos, tá Chama a galera pra vir conhecer Tá começando a jogar o game agora Olha aí, uma baita oportunidade Pra você deixar o seu personagem fodão Né não? É isso aí Não se esqueçam que temos também no grupo no WhatsApp E o link tá na descrição Junte-se a nós Vamos lá trocar uma ideia Deem sua opinião Os vídeos que vocês querem ver Tá aí na medida do possível Eu vou correr pra trazer, valeu? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau!